O Corpo de Bombeiros realizou hoje o segundo dia de buscas pelo adolescente de 14 anos que desapareceu no Rio Mogi, na cidade de Barrinha. Olha aí, ó. Mais uma vez você vê todo o empenho do Corpo de Bombeiros. Uma situação bem delicada, é o segundo dia de buscas. O garoto teria sido arrastado pela correnteza, enquanto nadava no Rio junto com alguns amigos. Por telefone eu converso com o Tenente Denis Vitorino, do Corpo de Bombeiros. Tenente, uma boa noite para você. Obrigado por atender aqui a nossa equipe atualizando esse caso. Segundo dia de buscas, como é que foi feito o trabalho de vocês? Boa noite, Pagliani. Exatamente, segundo dia de busca, no Rio Mogi, lá nas proximidades de Barrinha. Infelizmente ainda não tivemos êxito de localizar essa criança. E assim, o que mudou de buscas de ontem para hoje? Porque a equipe de ontem fez algumas buscas em alguns locais e vocês, obviamente, vão passando o serviço de um para outro, falando o que fizeram, enfim, para poder dar andamento a essas buscas e conseguir localizar esse adolescente, né? Isso, positivo. A gente, o pessoal que entrou de serviço hoje, né, eles retomaram as buscas a partir do ponto que a equipe de ontem já tinha batido, né? O Rio, ele tem uma profundidade em alguns pontos aí, parede de 7 a 12 metros e em alguns pontos tem uma correnteza forte, o que acaba dificultando um pouco aí o trabalho das equipes. Então, acaba tendo uma progressão um pouco lenta por conta da força da correnteza ali, do solo, do leite do Rio. Então, tudo isso aí acaba sendo o serviço um pouco minucioso e um pouco mais demorado por conta das características do local ali. É, nós estamos vendo em uma das imagens, viu, Tenente, o Corpo de Bombeiros ali numa parte um pouco mais rasa, tem alguma coisa que o corpo possa enroscar ali nas margens do rio, mais próximo das margens? Só para a gente poder entender aí o trabalho, como é que tem sido feito, né? É, exatamente, né? Como que trata-se de um local aí com uma correnteza significativa, Então, qualquer enrosco que tem aí dentro do rio, pode ser que o corpo, né, da vítima possa estar enroscando. Então, o pessoal acaba batendo o rio aí de todos os lados e conforme o pessoal está na operação ali, percebe ali que, de repente, algum ponto específico do rio pode estar tendo algum enrosco, o pessoal tenta passar ali com uma cautela para ver se, de repente, não ficou ali algum... o corpo da vítima, né? Algo do tipo, assim, para poder minimizar qualquer chance, né, de a gente estar passando pelo local e acabar não percebendo ali essa situação, que às vezes acaba sendo meio imprevisível. Então, é um trabalho minucioso, é um pouco demorado por conta dessas situações. Então, o leito do rio varia a profundidade, a força da correnteza e as características ali que tem, às vezes, em rosco, todo um cenário que acaba dificultando um pouco. Ô, Tenente, aproveitando aí, porque ontem nós falávamos até um grupo de mergulhadores estava no local da dificuldade, de água turva, você mesmo já reforçou hoje a questão da profundidade. Mergulhadores... são duas perguntas, né? Mergulhadores foram hoje também para fazer o mesmo procedimento em outros pontos. E a segunda pergunta seria o seguinte, quando um corpo fica submerso, há tendência dele voltar para a superfície, Tenente? Só para poder explicar para o nosso telespectador também, como é que o bombeiro trabalha aí com algumas expectativas, né? Sim, é comum acontecer isso, Pagliano, porém, alguns fatores, eles interferem no tempo que isso pode estar acontecendo. Então, depende muito da compreensão física da vítima, da temperatura da água, se porventura não teve algum rosco, a força da correnteza, Então, até esse corpo, de repente, aparecer de novo na superfície, a força da correnteza pode também levar o corpo a uma distância um pouco maior. Então, são variáveis que a gente não consegue precisar quando isso pode estar acontecendo com exatidão. Entendi. Mergulhadores estão no local ainda, né? Sim. A gente encerrou as buscas agora passando às 17 horas, mas amanhã já, a partir das primeiras horas aí da manhã, outra equipe já vai estar retomando as buscas e partindo aí da onde que os mergulhadores de hoje fizeram a área, né? Então, a partir de amanhã, o pessoal vai retomar, seguindo essa sequência. Entendi. Tenente Vitorino, alguma informação a mais, caso eu não tenha perguntado, que seja pertinente aí passar para o telespectador? Não, Padre Liana, apenas reforçar aí os cuidados, né? É uma época do ano que a gente vai entrar em épocas de férias escolares, é uma época do ano mais quente. Então, é muito comum a gente se deparar com esse tipo de situação. Então, o pessoal vai procurar piscina, rios, represas, está se refrescando, está se divertindo. Então, tem que tomar algumas cautelas, né? Então, é só reforçar com os telespectadores a atenção e evitar de estar frequentando esses locais que a gente não conhece, a situação, a profundidade, principalmente rios, né? Que é muito variável aí esses riscos. E não tem, às vezes, alguém ali supervisionando essa situação, esse lazer, principalmente de crianças, adolescentes. Entendi. Tenente Denis Vitorino, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja aí que vocês consigam, quanto antes, trazer esse conforto para a família. A gente sabe que não é uma situação muito agradável, mas, de qualquer maneira, eu acho que a angústia da família tem que ser finalizada também, né? Enfim, muito obrigado, viu, Tenente. Dá um abraço aí no Tenente Maia, o Tenente Coronel Leal, que é o comandante do 9 GB, a todos vocês aí que estão trabalhando aí nesse trabalho tão difícil. Muito obrigado, Pagliani. O Corpo de Bombeiros não está medindo esforço para a gente localizar a vítima, dar um acalento para a família e o que a população precisar do Corpo de Bombeiros pode contar com a gente. Isso é legal. Até interessante a gente falar, porque vocês no Instagram de vocês, né? do 9 GB no Instagram, tem várias informações importantes também de dicas de segurança. Um abraço, Tenente. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Até mais.